O Elton Mantovani, compositor, a novinha tá quente, coelho, simbora É que ela se empolga no balanço da rap Toma mais que uma, novinha tá quente, quente, coelho Desce pra gente, novinha tu vem no ritmo envolvente Quente, coelho, desce pra gente, novinha tu vem no ritmo envolvente Se empolgou, ela dançou, de top e mini saia nessa e eu vou que vou Se empolgou, ela dançou, foi de top e mini saia nessa e eu vou que vou Vou, vou, vou que vou, de top e mini saia nessa e eu vou que vou